salve galera aí ó bagageiro da lander soltou os parafusos de trás aqui é outro dos dois ele é aquele bagageiro que ele é aberto também não sei se vai dar para ver ele é aberto ele é duas partes né que vai nas alças aí agora eu percebi aqui que o para os dois parafusos ou tá aqui normal beleza é tecido a vibração realmente essa moto vibra demais quando a gente compra ele ele vem com dois parafusos sobrando tá vendo chave l6 e limpo a chave da ferramenta aqui vamos colocar de volta aí né a vibração foi soltava um pouco de volta ontem no lugar respondendo aí ao jl manutec eu acho que é o nome dele de usuário aí do youtube eu carrego um pouquinho de peso a mais nele e soltou soltou um pouquinho de peso excedido aqui nesse baú entendeu entendeu mas aí eles mandam parafusos a mais coloquei de volta aqui com a chave tá no lugar aí beleza é uma dica é sempre conferir né eu vacilei no conferir e soltou um pouquinho de peso excedido aqui nesse baú recomendado não a moto que tá aí vamos trabalhar mais um pouquinho, beleza?